Seiya deixou a Casa de Câncer, dirigindo-se sozinho à Casa de Leão. A casa é protegida por Aioria, o Cavaleiro de Ouro de Leão, cujo irmão é Aioros, o homem que salvou Atena, e que foi considerado um traidor. Aioria aceitou Saori, reconhecendo-a como reencarnação de Atena. A expressão no rosto de Aioria mostrava uma fúria assassina, jamais vista por senha. Eu, Aioria de Leão, vou matar qualquer um que queira passar pela Casa de Leão. Aioria, me escute! Uma flecha de ouro atingiu a Saori, precisamos do Grande Mestre! Se eu não chegar até ele em oito horas, vai ser tarde demais! Senhorita Saori, Atena vai morrer! O quê? Atena morta? Pare com essa luta inútil e me deixe passar, Aioria! Você não vai conseguir passar. Eu já disse, vou matar quem tentar passar pela Casa de Leão. Droga! A Saori não está bem. Está cada vez mais perto da morte. Eu acho que discutir com Aioria é inútil agora. Nesse caso, não vou recuar. Você é um inimigo pra mim! Vou lutar com toda a minha força! Eu não vou me conter! Aioria! Um Cavaleiro de Bronze não pode derrotar um Cavaleiro de Ouro! Lutem! Em frente, as presas do Leão! Por que? Por que esse olhar frio? Por que a alma do Aioria desapareceu dos seus olhos? Lutem! 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 Estou vendo! Sou me afetado! Mete deswegen! Lutem! Lutem! Luteme! Você era um cavaleiro reservado Você era tão sábio e tão bravo, Ayori Mas agora você... Você é como um demônio Eu vou mostrar o quanto você foi tolo ao desafiar um cavaleiro de ouro Sei que tivesse a força adequada para isso Droga Mesmo que eu não tenha chance Preciso enfraquecê-lo para seguir um para os outros E eu vou fazer isso Vamos, ele é esse cosmo Me dê a força Para enfrentar o cavaleiro de ouro, Ayori Um cavaleiro não tem a ver com o peso ou a criação E foi você quem me ensinou isso Ayori É o curso que as suas palavras Eu não teria me tornado um cavaleiro Enquanto eu estiver esperando Milagres vão acontecer Foi você que me ensinou isso Isso dói, estou vendo Você quer que eu faça a parada? Ele quer me matar Se não me enxergar alguma coisa Nocaute Vencedor Não posso perder Vou lutar por Atena Meu cosmo está sumindo Espere Não podem tirar a vida de Senha Eu, Cassius, farei isso Cassius Mas agora Não é hora disso Seia Seia, eu me encarrego dele Você Precisa continuar A Ayori Foi atingido pelo Satã Imperial Ele sofreu uma lavagem cerebral O Satã Imperial É um golpe lendário Só será desfeito Quando alguém For morto por ele O quê? Sai, Cassius Eu não tenho tempo Para insetos como você Não, eu não vou Me mexer Não, até que abram os olhos Que loucura Cassius Você Por que foi que você jogou a sua vida fora, Cassius? Ah Foi o que eu lhe disse A menos que Alguém Morresse Diante de Ayori Ele nunca iria acordar Além do mais Se você morresse Alguém ficaria triste O quê? Não quero ver essa Pessoa chorar Pelo que sei Ela é Realmente uma deusa Ayori O Cassius Sacrificou a própria vida Para abrir seus olhos de novo E mesmo assim Ainda não acordou Chega Chega de conversa Ayori está lutando Contra o Grande Mestre Eu preciso De um ataque Que ajude a abrir os olhos Do Ayori Permita que eu veja O punho veloz De Ayori Ceia Eu não vou me segurar Múteno Athena Meu Cosmo Eu preciso de um milagre Por favor, Cosmo Você não pode escapar Da casa do leão Eleve-se ao mesmo nível De um milagre Meteor De um milagre De um milagre Estou vendo Ora seu Meteor De um milagre Não importa o quanto você leve seu Cosmo Nunca vai conseguir me derrotar Você morrerá junto com o Cassius Não funciona contra mim Meteor De um milagre De um milagre Ora seu Calma isso Ayori Enquanto viver Nunca vou desistir E não é só porque Eu sou um cavaleiro Corazoso Estou bem Ayori Acorde Você é um neon Game Game Corre Meteor De pego azul Vencedor Você acordou Ayori Esse é meu verdadeiro poder O que eu fiz Finalmente Você recobrou a consciência Ayori Cassius Cassius Agora você é uma estrela Você vai proteger a China pra sempre Seia Ayori Dê um enterro decente ao Cassius Temos pouco tempo Vamos Vamos para a casa de virgem Espere Seia Deixe dizer uma coisa Não deixe Que Chaka abra os olhos Quando ele abrir os olhos Todos ao retor Irão morrer Vamos para a casa de virgem Vamos para a casa de virgem Vamos para a casa de virgem